Voltamos a falar sobre os depoimentos do servidor do Ministério da Saúde, Luiz Ricardo Miranda, e do deputado federal, Luiz Cláudio Miranda, a CPI da Covid no Senado. Senadores aliados de Jair Bolsonaro tentaram, a todo custo, defender o governo federal. Mesmo pressionados, os irmãos apresentaram documentos comprovando irregularidades na aquisição do imunizante indiano Covaxin. Luiz Ricardo mostrou recibos das compras. Segundo o servidor do Ministério da Saúde, uma nota fiscal enviada à pasta continha informações divergentes em relação ao contrato que seria firmado para aquisição da Covaxin. Nossa lei, nosso norte, nosso baseamento é o contrato. E tudo que foge do contrato é apresentado para o fiscal para aprovar irregularidades. E neste caso, ao transferir para uma offshore, receber ao invés da empresa localizada no Brasil, é um óbvio movimento que dificulta o controle e a fiscalização. A CPI, o servidor mostrou um áudio que enviou ao irmão, Luiz Cláudio, falando que o contrato também tinha outro erro. A empresa endereçada era a Madison Biotech, que não constava no acordo entre a Precisa Medicamentos e a fabricante indiana do imunizante, Barat Biontech. No contrato, tem duas empresas que assinaram o contrato. Uma que é lá fora, no exterior, e outra que é uma representante legal dela, uma distribuidora aqui no Brasil. A invoice que eles mandaram não é de nenhuma dessas duas. É outra empresa diferente. Outro detalhe é que eles falam que o pagamento é 100% antecipado. Eu marquei assim até circulei para você ver. A todo momento, os senadores governistas tentaram interromper as falas de Luiz Ricardo e houve bate-boca. O deputado federal, Luiz Cláudio, até ameaçou deixar a comissão. Eu não precisava jurar, falar a verdade, tampouco, meu irmão. Nós somos convidados. É, por favor. Se for o caso, levantamos e vamos embora e os senhores continuem defendendo o errado. Não, isso é um absurdo. Nós queremos ajudar. Em seguida, Luiz Cláudio disse que o irmão não assinou nenhum documento por causa das irregularidades, mesmo sofrendo pressão de superiores da pasta. Eu intervi pela fome e os modos operantes e porque eu entendo de exportação, que talvez, se não entendesse, acharia aquilo normal. Eu sei o que é um invoice, uma nota fiscal internacional. Eu sei o que são os documentos de importação. E eu falei para ele, não assina, não faça após a nossa cobrança, realmente chega um e-mail da empresa com a última correção. Se não fôssemos nós, 45 milhões de dólares teria sido pago por uma vacina que até agora não se resolveu e nem sabemos se irá se resolver. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto. Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.